Olá, Alcatel, aqui que você fala o lobo. Aqui é a Pamis. E este é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-op. Uhul. Acertei. Isso que é importante, tô bom, tô lindo. Então, gente, hoje a gente vai extravasar, a gente vai fazer... Hoje vamos além. É, o além do... Pra ganhar o ganda, a gente vai abrir 100 caixas, cada um. Cada um, um milhão de flux. Cada um, pra comprar 100 caixas. 102 aqui, por causa dos meus tomos. Sim. E é isso aí, Pamis. Agora vai o ganda, agora vai. Agora vai, hein. Com certeza, com certeza. Hoje tem que ser. Olha aí, olha aí, olha aí. Imitona! Olha aí, ó. Imitona! Oh, imitona, cara. Só que teu rabinho é menor que o meu, hein? Finalmente, meu lobinho. Teu rabinho é menor, hein? Olha só. É, meu rabinho é com toquinho. Aham, meu é um rabão, ó. É que cortei, cortei ele. É, maldade. Ah, muito grande. Eu botei essa flâmula aí do evento de verão, que eu achei bonito. Combinar. Gostei muito que a Pamis agora conseguiu a cara de lobinho. Uhul, agora fica igual aqui, ó. Irado, né? Eu também consegui uma cara de galinha. Deixa eu mostrar pro pessoal. Ah, a galinha é top. Não é top? Top, top também. Top, top também. Ó, tem um monte de carinha agora. Cheia das carinhas. É, então, gente. Tá cheio das carinhas de bichinho. Muito legal. Esse aqui é muito diferentão, ó. Qual? Mostra aí. É uma cabra verde, meio do geódia, né? Uma parada. Aham. Mas esse aqui é topzera. É só o idêntico. Então tá, Pamis. Vamos preparar daí pra gente abrir. Só uma citaçãozinha aqui. 100 caixas. Cada um. Deixa eu botar o meu personagem do Gandístico aqui. É outro personagem oficial do Ganda, né? Sim. Deixa eu tirar o mod de abrir rápido. Mais devagarzinho, né? Senão vai ser muito franesia. Isso. Deixa eu desabilitar esse mod pra abrir rápido, porque eu quero... Tem que fazer um suspense. Isso. Eu quero pausar quando algo raro venha. Então tá, eu começo. A última vez eu comecei. Tu pode começar. É, eu acho que eu vou primeiro, né? Então... As duas sem caixas. Então as coisas cristal aqui. Isso. Bota aí, abrir automático. Automático mesmo? Automático. Isso. Um, dois, três e... Vai. Clicou. Agora foi. Cinco. Já foi sete. Já foi mais cinco. Vamos estourar dois carros, né? Ó, meu ovo vai ter que fazer o meu ovo hoje, né? Então, o bota tá ganhando um monte. Cheio de fragmentos. Ô, tu tá ganhando um monte de caixa também. Tô feliz com isso. Ó, vai chegar agora o primeiro carro. Vou fazer aqui o suspense. Para, 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 para. Para, para, para. Não deu. Nossa! Nossa! Eu ganhei de novo, cara. Eu ganhei, cara. Eu ganhei, cara. Nossa, nossa, cara. Nossa. Segundo, ganda. Se o lobo não ganhar, vou dar esse aqui pro lobo. Ganda, cara. Segundo, ganda. Segundo, ganda que a Pama ganha, cara. Pesado, hein? Ah lá, falei que ia tomar spoiler. A galera tá vendo aqui. Pô, Pami, segundo, ganda, cara. Segundo, ganda, cara. Ah, sorte, né? Olha só, olha só, olha só. Pami, você ainda tem 89 caixas. Quer ver tu ganhar mais um? Não, eu quero ganhar outro que eu não tenho, que é parecido com o ganda. Ah, o Albion. Ah, é isso. Olha o ban, olha o ban. Olha o ban, algo assim. Vai lá, Pami, você continua aí, continua. Vamos continuar, aquela emoção acabou ainda. Cara, você já ganhou uma asinha, brinde aqui. Caraca, eu ganhei muito 5, 5, 5, olha. Muito baú extra aí, tá vindo. Vai, então é verdade, é. Vai estourar duas vezes o carro. Eu abri quantas, mais ou menos, caixa? Foi 20. Você tinha comprado 100 e ainda tava com 80. Você abriu umas 20 agora. Agora, né? 20 eu ganhei agora. É, agora. Mas você tem que contar desde o começo? Ah, para, 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 para. Vai. Parei, hein. Mais um ganda. Vai. Cara, eu vou chorar, eu vou chorar. Não. Ah, não, tá bom. Ah, o que que fosse aquilo lá? Continua, continua. Vai, 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 vai. Mais 5. Ah, por isso. Ganhou um protótipo de foguete. Vai ganhar mais um. Vou adjetar aqui. Ganhei mais um foguete, hein, lobo. Massa, foguete é massa. Mais 5. Foguete tem um bom valor, assim. As pessoas ficam felizes. 5. Vai ativar de novo, hein, lobo. Vai ativar de novo. Eu tô nervoso, tô nervoso. Ai, não. Falta para ter um décimo. Ah, vamos lá comprar mais umas 5 caixas, 6 caixas. Abra o seu aí que eu vou comprar. Enquanto eu vou abrir, é, exatamente. Isso, abri. Então, agora minha vez. Você tá botando aqui, ó. Minha vez agora. Bora, lobo. Vou ganhar um também. E eu sempre falei que quando alguém ia ganhar, ia ser a PAMS de novo. Responde aí quem te mandou uma mensagem privada aí, quantas caixas tu abriu. Responde que tu abriu 20 agora, mas já abriu umas 300 mais ou menos até ganhar de novo. Sim. Então vai. Enquanto a PAMS tá digitando, eu vou agora abrir minhas 102 caixas. Bora. Comecei ganhando caixa já, tá, PAMS? Comecei já ganhando caixa da maravilha. Show. Isso. Pó. Quero pó. Muito pó. Pode vir pó. Pó. Beleza. Tô ganhando pouca caixa, na verdade. Sério? Sério, tô ganhando pouca caixa. Mas agora vai chegar... Vai chegar... Pera, pera, pera. Quase. Ganda. Pera, pera, pera. Ganda. Visualiza o Ganda. Visualiza o Ganda. Visualiza. É o primo do Ganda. Vai lá, continua abrindo aí. Pô, PAMS, tu chegou bem mais perto do que eu. Ganhou um monte de coisa. Tá, mas ainda acredito que tenha chance de estourar mais um Karma. Vamos lá. Pô, 100 caixa, né? Isso, isso. Opa, ganhei. Tô muito próximo. Ai, Lovar. Ah, tá bom. Vou comprar mais 10. Ah, vai lá, vai lá que eu vou abrir o restinho do meu. Agora tu estoura o seu segundo Karma. Vou abrir o restinho do meu. Vai no automático mesmo, vai. Vai, vou ganhar. Não. Não, desgraçado. Que medo. Dá uma emoção, né? Dá. Dá muita emoção. Cara, tu ganhou mais um Ganda, PAMS. Tu ganhou mais um Ganda. Não tem como usar ele aqui, ó. Não tem como usar outro. Agora eu vou botar um Ganda. Vamos lá, vou estourar meu Karma agora. Ganhou um foguete antes da hora, tá bom. Opa, já tá bom. Já ganhamos mais foguete. Então vai na loucura. Igual pra eu ganhar. Ah, filho da mãe. Tá bom. Tá valendo. Tô feliz, mano. Tu ganhou. Tu ganhou do jeito outro. Então, então, PAMS. Olha só, tô com 4.700. Dá pra comprar essa asa. Aí, ó. Mas eu vou guardar mais um pouquinho pro ovo. E você vai poder comprar o ovo, né? Pô, tô com 6.000. Compre o ovo, PAMS. Compre o ovo. Uhul, comprei o ovo. Só falta uma moeda. E esse aí é só de clicar ou precisa moeda? Hã? Clica no ovo. Às vezes esse aí é só de clicar. Não. Só de clicar no ovo? Sério? Eu não sei. É igual o do Bomber Royale, talvez. Não, né? Clica aí. Clica? Talvez eu não sei. Já cliquei, Lobo. Não adianta. Não é? Ah, então precisa de moedas mesmo. Pô, tá difícil a moeda. Então. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só a PAMS ganhou. Vamos lá, PAMS. Lá no clube, lá no clube. Vamos lá no clube que, né? Pô, PAMS, tu ganhou dois ganda, cara. Dois ganda, cara. A primeira vez que tu ganhou ganda, tu abriu mais ou menos umas... Foi no teu primeiro karma. Foi no teu primeiro karma, na verdade. Eu lembro que estourou o teu primeiro karma da tua vida. Então, assim, ó, você já abriu algumas caixas maravilhas de tomo, de coisas assim soltas. Mas o dia que você gastou... Vou comprar caixa maravilha. Tu gastou meio milhão. Gastei cinquenta... É, foi cinquenta caras. Encheu o primeiro karma, pf, ganda. Acabou. Pô. Mas que tu comprou mesmo, foi vinte caixas pra estourar, PAMS. Vinte caixinhas, cara. E aí agora foi umas trezentas, né? Agora foi. É porque a gente começou a gravar os vídeos. Era trinta, trinta, trinta. A gente já tá no sétimo episódio, mais ou menos. É, foi bastante, ó. Tá, vamos dizer umas trezentas caixas aí, vai. Demorou, demorou pra ganhar o segundo. Mas mesmo assim, o Sayusha, aquele gringo que joga Truve, ele abriu oito mil caixas antes de conseguir um. Então tu tá... É, ô, tô muito além. PAMS, tu em mil caixas já conseguiu dois? Tô muito além. Bota aí no caixa aí do baú oficial. Nossa, louca. Ô, do clube, imagina que a galera vem correndo aqui, né? Ô, sai voando. Olha lá, louca, olha lá. Cadê? Olha que legal. Que legal isso. A PAMS teve que ganhar pra mim, né? Momento histórico. Olha isso, PAMS. Ai, vou chorar, louca. Tá aprendendo. Não vai chorar, louca. Que legal. Bum. Aê. Cara, é duzentos e cinquenta de maestria que ganha. Caraca. Cara, isso é demais. Isso é demais. Isso é demais. Eu vou botar um dos favoritos. Isso é demais. Nossa senhora. Cara, conseguimos o ganda. Agora sim você pode ficar aqui com a moça. Nossa, best video ever. Agora sim. Nós três ganda aqui, ó. Nossa. Três ganda aqui, real agora. Nossa, agora é. Nossa, agora sim. Só os tentação. Olha, vários gandos. Eu, você e o homem invisível ali, ó. O homem invisível, é. O homem invisível. Deixa eu botar outro traje. Eu não gostei mais desse traje vermelho. Quero de novo do espacial. É, esse tava o espacial. Ah, esse aí tá bonito. A galinha espacial, cara. A galinha espacial. Nossa, a galinha espacial. A galinha do espaço, gostei. Gostei. Combina com esse botãozinho ali, ó. Que é o bico. O branco. Ficou. Com topzera. Minha galinha espacial. Fica sem pescoço a galinha, ó. É, é, é. É, ele entra jogando, fica assim, ó, cotoco. Então, então, é bem esmagadinho, né? Cabeça fica bugada. Show demais. Show demais, mano. Show demais. Nossa, nem sei o que dizer agora. Muito emocionado. Gastamos um milhão, mas valeu a pena. Um milhão de caixa. Valeu, valeu. Bom, mas a gente já teve, se fosse pensar em fluxo, a gente já teve profit. Porque a gente gastou muito menos de 20 milhões até hoje. Nós dois juntos. E já ganhamos dois gandas. Que cada ganda vale 20 milhões. Então, a gente já ganhou 40 milhões e gastamos, sei lá, 10 milhões no máximo. No máximo, nem isso. Nem isso. 8 milhões, eu diria. Pois é, né? E já ganhamos 40 milhões em montaria. Muito bom, hein? Ah, eu acho que... E agora, o que fica dessa série? Em busca do ganda? Você tem que conseguir um. O objetivo é você conseguir. Ah, então para de comprar as tuas caixas. Então, eu começo a me dar as tuas caixas. Eu vou te dar as tuas caixas. É isso mesmo. Então. Eu vou comprar e vou doar as caixas pro lobo. E daí... O lobo abre tudo. Então, é tipo, eu já tenho um ganda, mas é em busca de eu conseguir um ganda. Você conseguiu um ganda. Só pra poder continuar a série. Tá bom, justo. Sim, claro. O lobo tem que conseguir. Nossa, então é isso, pessoas. Esse vídeo é isso. Aí a gente faz o quê? A gente sorteia um ganda. Sorteia um ganda! Aí sim. Se você conseguir, a gente sorteia um ganda. Nossa, aí quero ver. A galera aí do canal. Massa. E inclusive vai ter o resultado do sorteio do... Do anterior. É, que a gente podia meio que sempre sortear essas coisinhas aqui, né? Não, tem várias aí. Nossa, eu ganhei mais uma tartaruga aqui. Ganhei mais um míssil também, é. Bota tudo aqui, pô. Vamos sortear. Toda semana aí vamos fazer um sorteio. Se vocês querem ganhar alguns dessas montarias... Tem um ovo aqui que eu fiz. Mentira, ovo me domicílio. É, esse ovo. Mas pode trocar, Alisado. Podia vender esse ovo. Legal, não sabia. Pois é, né? Quanto será que vale um ovinho desse aqui? Olha, eu acho que vale uns 800 mil, eu acho. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem que acha que vale mais? Não, 300 mil. Não é tão caro, não. É, é precinho bom. Tinha que era mais caro. Então. Então eu vou usar mesmo, não vale vender, não. Guarda ali no teu baú dos ovo. Nem sei como é que é esse drogão aí, não. E se vocês querem concorrer a isso aqui, a gente podia sortear, sei lá, uns 4 desses por semana, né? É, sim. Deixa eu botar tudo junto mesmo. Bota tudo junto. É, sortear uns 4 desses por semana. Se você quer participar dessa semana, comenta aí só o seu nick. Nos comentários embaixo, comenta o seu nick. Que se você for sortear, tu ganha algum desses aqui. E se não quiser, sei lá, bota no baú aí. Alguém pega e alguém usa. É. Pô, tô muito feliz, Pumis. Pô, Ganty, né? Sério. Vamos ver aqui as pessoas que ajudaram no clube. O clube já tá em quase na metade do level 3. É, tá indo bem. A gente precisa de ajuda, gente. Pô, quem puder vir aqui pegar uma missão, a gente precisa muito disso. E as pessoas que estão ajudando de clubes, vamos ver quem é aqui, ó. A Pumis ainda tá em segundo lugar. O Jishir ainda em terceiro. O Kirito. As pessoas não saem daqui. As pessoas estão se mantendo. Quero ver mais pessoas variando e disputando. Ó, esse aqui é novo. O Kirito tá aqui, com 294. O Solo que a Duke Fok Fon. Esse aí tava aí também. Tava aqui também? Tava, tava. O Solo com 250. O Kirito com 196. O Psígio. Que era o mendigo, mas teve que mudar de nome. O L Drago. O Goldman Extreme. O Genivaldo. O M. M Superbolada. Os Onix. O Call Lorde. E daí disso, agora é pra baixo de 100, né? Que fica o Call Lorde, o Kilo, o Alex, o Don Wake, o John Player, o Vic Pessoa, o Zumbi, o No, o Rick Jones, a Lost. Muitos outros estão ajudando. Muito obrigado. A gente sempre vai ler o nome das pessoas dos tops, donates. Aí, cara, agora tem um ganda. Agora sim, Lobo. Agora tem um ganda. Agora o Lobo é outra pessoa. Sou, agora sou um gandado. E cabeça de galinha aqui, ó. Cabeça de galinha. Nossa, demais, demais. Podia ter a cabeça do ganda, né? Botar a cabeça do ganda, assim, ó. Podia. Podia andar num ganda. Então. Porra. Aí sim, hein. Full ganda, né? Briga de ganda ali, ó. Nossa, cara. Aí sim. E o Fortress do Coisa não veio, né? O do Oji-X jamais. O Oji-X tá difícil também mesmo. Nunca terá. Nunca terá. Tá difícil. Daqui a pouco eu vou botar o Albion aqui do lado e dizer esse dragão que a Pamis nunca terá. É, porque eu não consegui ele, cara. Consegui um ganda e não consegui ele, olha só. Então, então, o que a gente tá falando, caso você esteja boiando, é este. O Lobo já tem. O Lobo conseguiu. É, eu consegui nas caixas maravilha. É. É esse aí, ó. É, mas não se compara só de ter dois ganda. Nem vem conversar comigo. É, é. Nem vem conversar. É maestria, né? Então, então, é a mesma maestria do ganda. Mesma maestria do ganda. Só que é mais comum achar esse. É mais barato esse do que o ganda. Do que o ganda, olha só aí. Eu consegui dois gandas. Vamos, tu conseguiu dois gandas. Caraca. É o dragão ganda. Esse é o primo menor, né? É, é o parente. É o parente do ganda. É, bem... Mas pobre. É o pobre e o rico. Se pobre, eu vou botar mesmo aqui do lado. Bota uma geminha, uma amarelinha ali, uma gelainha amarelinha. E eu se dizer, dragão, que a Pamis nunca terá. Bota aí, bota aí. Vou fazer isso, vou fazer isso amanhã. Amanhã mesmo eu faço isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que é uma nova... etapa na nossa vida. Agora sim. Agora aí, rumo ao lobo encontrar o ganda, né? Rumo. Agora eu vou farmar ganda. Agora eu vou ficar passeando por aí de ganda. Quando eu conseguir, eu compro as caixas, dou o lobo, o lobo abre tudo. Eu acho que eu vou até quitar o trabalho, só pra poder ficar passeando de ganda, assim. É, né? Agora... Só dando uns rolês de ganda. Só mostrar que eu tenho ganda mesmo. Nossa, eu acho que eu vou até construir dois ganda aqui no clube, aqui, ó. Grandão, né? Ganda do lobo. Isso. Bota em cima ainda. Não, não, não. Ganda da PAMIS e outro ganda da PAMIS que o lobo usa. É? Por que não? Ganda da PAMIS que o lobo usa. Isso. A PAMIS que ganhou esses dois ganda aqui. Nossa, sim, é. Nossa, cara. Muita sorte. É uma coisa de louco. Sorte demais. Bem que o Calma aqui falou que ia tomar spoiler, tomou spoiler. Tomou mesmo. Bela montaria, ele falou. Então é isso, pessoas. Eu tô muito empolgado por isso que o vídeo ficou mais longo, mas é isso aí. Se vocês têm sugestão de como... O que vocês gostariam de ver nesse vídeo, eu quero fazer como é que eu ganho fluxo. Tem muita gente que pergunta isso. Então, é bastante gente. Então, daí a gente pode fazer os nossos métodos de ganhar fluxo. Toma o caminho. É, toma. Oh, cara, toma o dá muito dinheiro. Toma e vende tudo. Toma e vende tudo. Sexta-feira vender fragmento de dragão. Eu vou fazer um vídeo. Um dia. Um dia. Sim, sim, sim. Então é isso, né, PAMIS? É isso. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. E até mais. Uh. Eu tenho ganda. Tchau.